No ano em que Iberê Camargo completaria 100 anos, o Centro Cultural Banco do Brasil resolveu produzir uma mostra em homenagem ao artista. E a FMA veio até aqui, no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, para mostrar tudo isso para você. Dá uma olhada. Vem com a FMA. Bom, o Iberê Camargo foi um pintor gaúcho, ele viveu há algum tempo no Rio Grande do Sul, em uma cidade pequena, chamada Restinga C. Depois ele vai sair do Rio Grande do Sul, mora no Rio de Janeiro há algum tempo, chega até a dar aula no Rio de Janeiro para alguns outros pintores. E ele vai estudar na Europa, com alguns grandes nomes, como De Quirico, Lote, para aperfeiçoar ainda mais o estilo bem próprio do Iberê de pintar. Então ele acaba sendo importante para a arte brasileira, por ele ter um estilo bem único, por ter tido essa oportunidade de trazer alguns elementos da arte europeia. Música A opção da curadoria foi meio que montar uma retrospectiva desses 100 anos, o Iberê estaria completando esse ano 100 anos, então é uma retrospectiva de cada fase da carreira dele. Então as obras foram dispostas, não em uma ordem cronológica, mas mais em uma ordem de relação de cores, de estudo, então foram obras representativas das séries de pinturas que ele fez. Pessoas, no geral, têm essa visão de que o Iberê é um artista trágico, por ele tratar de alguns temas, de certa forma, pesados, por ele ter uma sensação de peso na própria pintura, são camadas grossas, têm uma materialidade muito forte, então acaba sendo uma pintura de peso. E alguns temas que a gente encara na nossa cultura como trágicos, a morte, esse existencialismo, e é um contraponto com essa coisa de trópicos, que seria uma referência ao Brasil, que normalmente é visto como um país tropical, colorido, alegre, e ele traz uma dimensão um pouco mais escura, mais pesada desses trópicos, não é tão comum a gente ver. A exposição Iberê Camargo, um trágico nos trópicos, fica aqui no Centro Cultural Banco do Brasil até o dia 7 de julho de 2014. Vale a pena dar uma olhada.